Você já confiou demais em alguém e foi decepcionado? Se isto aconteceu com você, é possível que tenha ficado cicatrizes que dificultam confiar em outra pessoa como antes. O cantor brasileiro Renato Russo certa vez escreveu Decepção é o preço que se paga por amar demais, se importar demais, sentir demais e confiar demais. De fato, as maiores decepções vêm daqueles em que mais confiávamos. Mas sabe, existe um outro lado da moeda. Existem muitas decepções que derivam da nossa imprudência. Muitas vezes nos expomos demais para pessoas que não têm a maturidade para ouvir o que não precisavam ouvir. Ouça o conselho do salmista no Salmo 146, verso 3. Para o salmista existe um princípio de proteção importante. Há dilemas dos quais nenhum homem pode nos salvar. Por isso não deveríamos buscar neles salvação. Diante disso, o Salmo nos apresenta um caminho melhor no verso 5. Bem-aventurado aquele que tem um Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. O salmista apresenta então o ouvido certo para todas as nossas lamentações. E sabem, primeiramente é importante lembrar que confiar nos outros é um risco que precisamos correr. Não podemos ser felizes sozinhos. Precisamos nos relacionar. E relacionamentos saudáveis necessitam de confiança. Mas existe um ponto a ser destacado. Confiar em alguém não significa necessariamente lhe abrir todos os segredos da alma. Todos carregamos dilemas que nenhum ser humano deveria saber. E a razão para isso é que muitos deles, homem nenhum pode solucionar. Por isso, existem lamentos que só devem ser expressos nos ouvidos de Deus. O livro Caminho a Cristo, página 100, nos deixa o seguinte conselho. Exponde continuamente ao Senhor vossas necessidades, alegrias, pesares, cuidados e temores. Não o podeis sobrecarregar. Não o podeis fatigar. Aquele que conta os cabelos de vossa cabeça não é indiferente às necessidades de seus filhos. Obrigada a todos nós. Hum. 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 Legenda Adriana Zanotto